Para deixar o jogo um pouco mais completo, muitos jogos adicionam fases secretas ou levels bônus em que você pode, de uma forma opcional, passar por eles. Alguns requerem algum tipo de segredo ou muitas coisinhas que você precisa fazer para desbloquear, outros são mais acessíveis, mas em geral os desenvolvedores acabam pensando que se esse level é bônus, ele é opcional, estamos nem aí, os caras vão lá e tasca dificuldade no bagulho, e existem alguns levels que são extremamente difíceis, e são opcionais pelo menos, o que faz muita gente desistir, afinal você não está sendo obrigado a passar por ele para zerar o jogo, e muita gente deixa para lá, depois eu vou, depois eu vou, e nunca vai, né? Então vamos falar dos levels secretas mais difíceis dos joguinhos que te deixam de cabelo em pé, e muitas vezes a galera até desiste, porque eles são realmente complicados. Então a gente começa o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, põe um pouquinho, saia daqui do lado, e vambora! Cave Story é um dos metróides venezinhos mais antiguinhos e pomposos que existem aí pela InterRabs, é um joguinho lançado em 2004, e que foi criado por um japonês durante o seu tempo livre, então sim, é um daqueles jogos Alan Undertale que não fez sucesso nenhum inicialmente, o cara publicou sozinho na internet, e aos poucos ganhou uma ótima popularidade, esse jogo inclusive foi dado de graça pouco tempo atrás, lá na Epic, que a gente falou aqui no canal, e é um jogo bem divertidinho, ele tem controles bem simples, tem mecânica de tirozinho dele de pular e tal, e funciona tudo muito bem, tá? E esse jogo, ele possui também fases secretas, e a fase secreta dele é puxada, e ela tem dois grandes, gigantes problemas, talvez eu poderia dizer, que tornam ela extremamente difíceis. Bem, o primeiro é toda a freneticidade, não sei nem se essa palavra existe, dessa fase, então é objeto caindo, é inimigo vindo pra vocês, e uma das piores coisas dos joguinhos, espinhos, tem bastante espinho que se pisou, faleceu, então você precisa controlar o tempo inteiro a dificuldade da fase, que são objetos e coisas caindo do teto, hordas e inimigos vindo, e as dificuldades em geral do mapa em si, o que já deixa ela bem complicada. Inclusive quando você chega nessa fase, tem uma plaquinha escrita bem vinda ao inferno, que é só pra te preparar pro que vai vir mesmo. E aqui nessa área secreta, você enfrenta o verdadeiro boss final do jogo, então ela é até bem importante nesse caso, e aqui ela é dividida em três níveis, B1, B2 e B3, e o maior grande problema, além da sua dificuldade, é que a dificuldade é aumentada muitas vezes, porque você simplesmente não tem checkpoints aqui, faleceu, chora, volta tudo, e você vai enfrentar o chefe final do jogo, detalhe tá? Então não interessa, você chegou no chefe, se você perde pro chefe, você passa essa fase toda de novo, o que eu acho que é o que torna ela o maior pesadelo, porque ela é difícil sim, só que essa dificuldade é incrementada, porque você basicamente tem um trecho final do jogo, em uma fase completa com o chefe, em que você não tem checkpoints nenhum, então você é obrigado a basicamente decorar a fase, e ainda tem que decorar o chefe, cara, é extremamente cansativo isso aqui, e muito difícil de verdade. Um jogo muito bom é Limbo, é um jogo ali de plataforma, com o seu design totalmente escuro, um daqueles jogos que tem uma história mirabolante, que você fica mais com dúvidas do que com respostas, e você precisa teorizar tudo, e um jogo bem orientado a puzzles, e de certa forma é um jogo bem ali encaixadinho na questão de dificuldade, eu poderia dizer, né? Você tem dificuldade ali de alguns puzzles, alguns trechos que você precisa passar, mas em geral ele funciona bem redondinho, e não aquele jogo que fica te matando de qualquer forma, sabe? Tá, mas no level secreto aí a coisa muda um pouquinho, o que o desenvolvedor vai falar, agora vamos deixar a criatividade rolar aqui, inclusive esse level secreto tem uma conquista pra ele, e pra você chegar nesse level, você precisa coletar vários itenzinhos ali, que são os coletáveis do jogo, tá? E aí você precisa coletar todos esses ovos, e aí sim, depois de terminar o jogo, você pode acessar essa área secreta. O grande problema é que aqui é realmente escuro, de verdade. Limbo tem vários trechos que é basicamente muito escuro, mas você tem iluminações de fundo, você tem iluminações de alguns trechos, aqui é quase 90% escuridão, você só vê os olhos do personagem, e o mapa é recheado de armadilhas, pra constantemente fazer você falecer, é só aquelas tip death mesmo, aquelas mortezinhas lá de qualquer jeito, só pra fazer você sofrer e chorar. E o pior de tudo é que aqui tem uma das mecânicas mais toscas, porque como tem tanta armadilha e você basicamente não tem visão, você tem que se guiar muitas vezes e tomar cuidado, tentar esquivar, pular das coisas na audição. Você tem que só ouvir, porque você não tá enxergando nada da fase. E nossa, eu lembro que Shovel Knight tinha umas fases que ficava tudo escuro e ia apagando, e aquilo me dava uma agonia. Agora você imagina uma fase que é totalmente escura, e que você não pode ver em quase momento nenhum, e tem que se ouvir pelo som, cara. É algo extremamente agonizante e muito complicado de jogar e passar, cara. Os caras aqui não tão nem aí não, fizeram um bagulho pra ser punk mesmo. No Doom nós temos uma série de paradas hardcore, de leve e difícil pra caramba, que você falece, 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 ainda mais você aumentar as dificuldades. Mas a gente tem acima de todas essas fases difíceis de Doom, a fase secreta do Final Doom chamada Go To It. Vai nessa, mano. Essa fase é extremamente difícil. Eu já vi perguntas, pessoas perguntando em fóruns se já teve gente que conseguiu fazer essa fase, se é realmente possível, se ela é uma fase feita pra terminar, porque é difícil pra caramba. E claro, sempre tem os viciadaços loucão que faz isso aqui, tranquilaço. Termina o bagulho, às vezes sem tomar dano. Eu não sei se é possível fazer sem tomar dano, mas os caras conseguem. E se você for e procurar qual as fases mais difíceis de Doom, você vai encontrar, na grande maioria das opiniões, a Go To It. E ela é uma fase secreta, você acessa a partir de um mapa do Final Doom. E aqui, cara, ela é difícil porque existem inimigos que estão tão estrategicamente posicionados pra te ferrar, que você precisa ter um plano mais ou menos de estratégia dessa fase, ter bastante culhões, porque é muito inimigo, é hordas e hordas de inimigo. Então vai ficando muito difícil, porque é inimigos posicionados, você vai se ferrar e dependendo de onde você entra, é um quinquilhão de inimigos. Embora você tenha bastante munição, não adianta, cara. Se você não tiver um planejamento pra isso aqui, você vai passar mal. Afinal, ela é a fase mais difícil de Doom, né, meu amigo? Ela tem que ser difícil pra caramba mesmo então, né? Porque Doom já não é tão fácil. E aí a galera vai ficar louca com essa fase aqui, é tristeza, mané. Temos outra fase secreta aqui, no jogo Torchlight. Torchlight é um jogo bem inspirado em Diablo, todo o seu estilo de mecânica de action, RPG. E o Diablo, né, eu já falei até em outros vídeos, ele tinha uma fase secreta lá no Diablo 2, que era a fase das vaquinhas, né, Call Level, que você tinha várias vaquinhas, e no Torchlight eles fizeram algo, tipo, inspirado mesmo, uma homenagem a Diablo, que foi conhecido como Horse Level, o level do cavalo. Só que diferente do Diablo, que é um negócio muito mais easy, isso aqui, cara, não dá. Dependendo, você não vai conseguir terminar isso aqui. Os cavalos dessa fase, que são pouquinhos, são ridiculamente fortes. Eles são mais fortes que o chefe final do Torchlight, pra você ter noção. Muita gente fala, cara, eu já fiz tudo no jogo, eu já tô fortíssimo. Qual que é a estratégia aqui? Porque eu não tô conseguindo derrotar esse cavalo maldito. E são mais de um. E, cara, é muito difícil. Claro que, por ser difícil assim, o level te dá uma recompensa muito boa, de experiência, inclusive, mais, cara, é suado. Pra ser, tipo, os mobs são mais difíceis que o chefe normal do jogo, sabe? Então, é uma homenagem mais que os caras aqui falaram, ah, é? Vamos fazer uma homenagem triplamente mais difícil que o Diablo, mano. E colocou os cavalinhos ali, os ponem malditos, pra te derrotar. E você só chora também. Nós temos, talvez, um dos levels mais odiados de Mario, de todos os tempos, o level do Pachinko, no Mario Sanches. Esse level é um level secreto que você acha por debaixo da ponte, acessando ali. E você tem uma fase que inicialmente parece bonitinha e inocente, que é tipo aquelas máquinas em que você joga, meio que pinball, que a bolinha vai caindo, assim, né? Você tem que dar a sorte da bolinha cair. E aqui você passa por essa máquina gigante, só que com o Mario. E aqui você precisa coletar as moedinhas vermelhas e mano, essa fase é conhecida por muitos como um dos levels mais toscos feitos do Mario, porque aqui realmente a física é zoada demais. Você precisa acessar as plataforminhas que tem as moedinhas, só que isso se torna tão complicado, você ficar usando o fruit do Mario e se você esbarrar num daquelas barrinhas verdes é suficiente pra jogar o Mario pra fora de curso total, tornando basicamente o que é uma máquina de Pachinko, sorte. Você tem que ter sorte do Mario cair ali, não é muito habilidade. Pessoas ultimamente descobriram que existem métodos de conseguir isso aqui, mas na época que você joga isso aqui, mano, você não sabe disso, você fica tentando até o Mario cair onde você quer e ele não cai. Era tenso demais, um dos levels mais injustos de Mario aí e secreto e muito difícil. Não tinha inimigo nem nada, era simplesmente a física que tornava isso aqui uma atrocidade. E meus queridos, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!